e vocês tudo bem gravando mais um vídeo aí para o nosso canal canal Ronaldo do Carmo no vídeo de hoje gente vou tá trazendo aí para vocês uma torta maravilhosa e feita de líquido de ficador com recheio de frango uma torta super simples e rápida de fazer tá ok gente segue aí os ingredientes dessa torta maravilhosa e de frango você pode tá fazendo para o seu almoço aí especial até do dia a dia vou tá usando aqui farinha de trigo integral você pode tá usando a farinha de arroz ou a farinha de aveia ou até mesmo só farinha de trigo no total vou tá usando uma xícara e meia de 240 ml vou tá usando aqui meia xícara de azeite de oliva você pode tá usando manteiga derretida ou o seu próprio óleo vou tá usando aqui 200 ml de leite integral ou você vai tá usando um leite vegetal certo aqui gente essa xícara aqui tem 240 se for necessário eu vou tá usando aí o leite todo mas aqui tem é a receita é 200 ml eu vou tá usando três ovos tá ok aqui os ingredientes da nossa massa aqui tá um dos ingredientes do nosso recheio que é cenoura vou tá usando cenoura aqui duas cenouras três tomates picado em brunoise salsa picada e nosso recheio de frango você pode tá acrescentando nesse recheio gente é requeijão cremoso 200 gramas eu não vou tá colocando porque eu quero esse essa nossa torta leve então ok só com esses recheios aqui você pode tá acrescentando em milho ou ervilha fica a gosto de vocês que o nosso refogado refoguei aqui o nosso frango a cenoura o tomate certo e a nossa salsa se você quiser acrescentar aqui nesse refogado é uma lata de milho uma lata de ervilha você pode tá acrescentando aqui eu só fiz só um refogado de frango desfiado com cenoura ralada e tomate para ficar super leve então ok gente agora aqui no nosso líquido de liquidificador vou tá batendo todos os nossos ingredientes da massa que é o nosso leite é 200 ml de leite os três ovos o nosso óleo uma pitada de sal e a nossa farinha aqui eu não vou tá colocando fermento tá com fermento depois que é uma coré de sopa ok em 50 gramas de queijo ralado mas todos os ingredientes que eu fiz aqui eu vou tá colocando aí na descrição do nosso massa ficou aqui eu bati bem ela ficou nessa espessura tá vendo nessa espessura e a massa vai ficar sempre bater bem mais ou menos dois minutos e batendo certo para que a sua massa fique bem modificada agora que eu tá colocando acrescentando nosso fermento uma coré de sopa de fermento aqui a gente uma coré de sopa de fermento agora que eu não vou bater mais vou só misturar a massa já cresceu bastante só fiz só misturar só fiz só misturar o fermento aqui ela já começou a crescer agora aqui vou tá colocando metade dessa massa em um pirex certo não a bandeja isso de sua preferência referência tá colocando aqui a metade certo mas que massa a gente E aqui por cima vou tá colocando o nosso recheio certo então o se vocês quiserem você pode estar colocando o seu queijo ralado 50 gramas de queijo ralado por cima aqui está colocando nosso restante da massa não se preocupe cobrir o recheio tudo até porque a massa vai subir e vai agregar o recheio colocar a massa toda o nosso forno já está pré aquecido a 180 graus e aqui gente eu vou estar levando essa nossa massa pra assar por mais ou menos 40 minutos até que ela fique totalmente assada e dourada por cima ok assim que estiver pronto e volta para mostrar para vocês a gente voltando aqui com a nossa porta como é que ela ficou a camada de torre de recheio aqui a nossa camada de massa super macia também molhadinha o nosso recheio sequinho é por isso que eu não boto requeijão do recheio assim meio sequinho certo com a massa sequinha fica maravilhoso mas se você gostar mais de uma olhada sua torta molhada você pode estar colocando aí o requeijão não tá experimentando aqui a nossa torta de frango maravilhosa gente olha como tá como desse a massa massa se espedaça é supra cocante a massa macia bastante recheio também não tá mais um pedaço é que ela entregar com ficou ali pra dentro não sei se você dá pra ver que ela tá um pouquinho quente tá vendo Ela ficou assim com essa cor Porque é feita com a massa A massa integral, certo, gente? Ela está maravilhosa Super deliciosa Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Convido vocês a se inscrever no canal Compartilhe, comente Porque vocês acharam o vídeo Ok? Para você ficar com Deus Até o próximo vídeo, tchau Tchau